Então, você baixou ele? Ah, se quiser a gente tenta ele também. Tá aqui. Tá aqui. Baixei os dois. Ai, eu joguei algumas vezes. Só que com o Jason, parece não, você pode revidar, né? Você pode pegar, tipo, chave. E, dá nele, é. Tem, tem. Fica carregando. É, e já faz tempo já, hein, que... Então, deu... Na hora que você falou pra mim, eu ganhei 250 mil pontos, eu acho. Então, mas... Vou pegar depois pra gastar esses pontos aí também. Não é engraçado dar um zolé, não? Não. Sim. Ah, tá. Sim, também é. Também achei isso. E não vai, né? Tá. É. Não apareceu ainda aqui. Agora, se apareceu. Vamos ver aqui. Então. Veja, ó. Eu não ganho mais, entendeu? Bateria. Lanterna. Não tem nada. Pra levar. Onde que eu compro? Então, você ganha, né? Então, na teia de sangue, você compra algumas coisas, tá vendo? Ah, eu não faço a mínima ideia. Não tô levando nada. Tá aqui, mas... Vamos tentar esse. Daí, se você tiver afim, a gente dá uma olhada no Jason também. Olha lá. Acho que tem dois de computador. Senhor treta. Senhor. Ah. Ó, senhor treta. Acho que os dois são de computador, viu? Tá vendo a bolinha do lado? É. Tem a Nancy. E o carinha lá. Oi? E tem o... Sério? Enfrentando o caipira. Viu, mas todas as vezes que eu joguei contra um... Como que é um assassino da DLC? Puta, não durei nada. Eu joguei contra o... O Jason. Que começa a tocar musiquinha, né? Jason não. Mike Myers. Começa a tocar musiquinha quando ele chega perto, né? Não. Isso é foda. Eu peguei o Ghostface que ele é tipo... Você não vê que ele tá chegando perto de você. Acho que ele fica invisível. É. Ah, falei puta, mano. Acho que eu peguei 10 contos. Ah, quer saber? Foda-se. Pá, a mamina do Witcher tá do meu lado aqui, ó. Eu também. Ai, caralho. Ah, o cara me viu. Filha da puta. O cara vai me pegar. Nossa, muito burro, velho. É, ele deu uma facada. Mas daí, tipo, eu corri em volta dele. Ele se perdeu. Ah, se tomar no cu, velho. Tá vendo atrás de mim. Sim. Ele tá... Ele tá perto de mim, velho. Deve tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Saiu. Fiquei parado, velho. Se ele olhar pra trás, ele me pega. Olha. Vou falar no negócio de você. Tô meio... Tô escondido. Tô escondido. Levei uma aqui pra falar pro cê, velho. Eu não consegui identificar quem que é esse assassino. Eu acho que não é DLC, né? Ah, o cara tá atrás de mim. Ou não? Eu tô sozinho aqui, velho. Mano. Beleza. Tô na segunda... Tô no segundo pistão aqui. Não, acho que é porque montou. Ai, filha da puta. Eu terminei, acho que... Eu acho que ele pode quebrar. Ai, fiz cagada. O quê? Então, ele tá perto de mim aqui. Eu tô vendo ele. Ele tá perto de mim, cara. Não, eu tô do outro lado. Onde você tá? Ó, eu fiz duas partes do motor aqui. Cara, demora muito, velho. Motor. Ó, fiz três. Tô terminando o motor. Tô terminando. Foda-se. Eu vou terminar o motor. Terminei. Terminei o motor. Terminei o motor. É, é, é. Eu tô abrindo saída. Eu tô abrindo saída. Tem que segurar aqui a porta. Ah, ele tá chegando perto de mim. Tá chegando perto de mim. Vem aqui, porta. Não, é aqui, ó. Tem uma... Tem... Ah, não sei. Ai. Filha da puta. Ó, ó. Ele vai... Ele vai me pegar? Não, não. Pode entrar, hein. Pode sair. Pode sair. Ele tá carregando eu aqui. Pode sair. Pode sair. Até... Não. Ah, vocês vão... Acho que vocês ganham. Não esquenta a cabeça. Pode ir. Pode ir. Porque... Ó, ele não vai conseguir, ó. Ele deve ser... Ele vai ser noob, ó. Ele não vai conseguir pendurar eu. Ó, vou ser cor... Não, porque agora eu vou sair correndo. Eu tô indo. Não, não. Não, tem importância. Não, não. Eu tô perto da casa do meio. Da... Da esqueta-escavadeira. Tem importância. Pode sair. Pode sair, Gabriel. Vai lá. Não. Não, não. Não, não. Ele tá aqui. Ele tá esperando. Não vem aqui. Vai embora. Tá. Ele tá aqui perto. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Não vem aqui. Vai, vai embora. Ele vai atrás de você. Caralho. Eu tô lutando pela vida aqui, velho. Esse lute pela... Então, esse lute pela vida... Você escapou? Eu tô lutando pela vida, caralho. É o L1. 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 Corre. Caralho, velho. Caralho, velho. Não acredito. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Ai, cara Mano Mano Eu vou falar um negócio